Você costuma decorar a casa para o Natal? Montar árvore, colocar pisca-pisca, que apesar de todo o charme dos enfeites, é preciso tomar alguns cuidados para evitar os acidentes elétricos. Com o Natal chegando, muita gente já começa a preparar a decoração em casa. O Samuel é um dos responsáveis por manter a tradição de decorar a rua onde vive com a família em Curitiba, algo que começou há um bom tempo. Isso começou lá em 96, foi o primeiro ano que a gente iniciou a abertura de visitações ao público, com os meus tios que iniciaram, com poucas decorações no jardim, e cada irmão foi tomando gosto por aquilo e foi aumentando, aumentando, e virou toda essa rua iluminada que é hoje. São cerca de um milhão e meio de lâmpadas que enfeitam a conhecida rua da família Moleta, que virou o cartão postal do Natal na capital paranaense. Para que tudo dê certo, o Samuel conta sempre com a orientação de pessoas especializadas. A gente segue sempre um profissional da área de elétrica e tal, para poder tomar todos os cuidados, ligações, para não estar toda uma carga só no mesmo local, ligações, isolamentos também são muito importantes colocar, a parte de tomadas, não carregar muito um local só. Eu acho que todo pessoal, família, ou quem coloca uma decoração simples na sua casa, tem que tomar esse cuidado com o filtro de linha e tal, para não ficar exposto a nenhum fio ali. Com a grande quantidade de lâmpadas e ligações elétricas, todo cuidado é pouco. É preciso planejar a decoração de Natal com bastante cautela, para que a celebração aconteça em segurança. Os cuidados devem existir mesmo quando a decoração de Natal não é tão grande. O consumidor deve verificar se o material que ele está comprando, luzes, etc., possuem certificação do Inmetro, manual em português, é muito importante, se tem orientações de uso e instalações dentro da caixa. Sempre na embalagem vem indicado se aquele material, se aquela luz pode ser instalado em ambiente interno ou ambiente externo. Uma dica importante é para a reutilização daquelas luzes que foram utilizadas no ano passado. Por quê? Devido ao tempo e o tipo de armazenamento, pode ocorrer algum tipo de ressecamento nos fios, quebra de algumas lâmpadas, e isso tudo pode gerar um acidente na hora da instalação. Evite ligar diversas luzes, diversas extensões na mesma tomada. Caso tenha impossibilidade de maior número de tomadas, utilize sempre um filtro de linha com disjuntor, que é muito mais seguro. Caso venha a ter um sobreaquecimento, ele vai desligar. Então, jamais utilize equipamentos tipo T ou Benjamin sem proteção adequada.